Salve manos, tranquilos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo pra falar sobre a nossa série que a gente vai tá iniciando aí, que é lançamento GTS 2. Como vocês puderam ver aí no título, série lançamento GTS 2, confiram. O que significa? Galera, eu vou tá explicando pra vocês, mas antes eu só queria pedir duas coisas. Pra você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E pra você não esquecer que a gente já tá com um aplicativo de novidades Grand Trucks. Novidades e skins Grand Trucks Simulator na Play Store. E galera, ele é um dos melhores avaliados da Play Store. Então baixa lá que você fica sabendo primeiro de tudo lá, né? Porque todas as informações que eu recebo, nem sempre dá pra gravar vídeo na hora, mas de qualquer lugar que eu tô, eu consigo postar no aplicativo. Então baixem lá o aplicativo e dê essa moral pra gente também. E lembrando, lançando o jogo lá vai ter skins todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. 80 skins por mês a gente vai tá postando pra vocês. Então resumindo, vai ser de 3 a 4 skins por dia, galera. Então vocês vão gostar muito, então eu já baixei lá o primeiro link na descrição aí. Vocês vão tá baixando o aplicativo. Agora vamos lá pra explicação da série. Galera, é o seguinte, essa série vai se basear assim. Dois vídeos por dia do canal será só dessa série de lançamentos GTS 2. Eu vou tá trazendo conteúdo variado, porque eu tô sempre perguntando pro desenvolvedor coisas novas. Então eu vou tá falando pra vocês sobre sistema de skin, sistema de oficina, sistema de pneu, sistema de qualquer... Tudo que ele for falando pra mim, eu vou conversar com vocês. E tudo que eu for alinhando aí com os youtubers parceiros do canal também. O Anderson Gameplays, o Foguinho aí, que são os caras que eu troco ideia pra trocar informação. Tudo que a gente for conseguindo trazer de informações, eu vou pegar e vou passar pra vocês. Demorou? Galera, quem conhece o canal sabe que desde o começo eu falei que eu podia ficar uma semana sem vídeo. Mas eu não ia trazer fake news aqui no canal ou coisas pra completar o conteúdo, só pra ganhar escrito e visualização. Então eu mantenho a minha palavra nessa série de Grand Truck Simulator 2. Prometo que eu vou trazer só a verdade pra vocês aqui. Nada mais do que isso. Ou talvez vou trazer algumas coisas baseado por mim mesmo. As coisas, eu falando pra vocês, ideias pro jogo. Mas eu não vou confirmar nada que eu não tenho certeza. Demorou então? Se inscreva no canal, deixa o like de vocês. Não esqueça de ativar o sininho. Porque aqui vocês vão ver o conteúdo mais verídico de todo esse processo que a gente vai estar passando. E todas as informações que vão ser liberadas aí sobre o Grand Truck Simulator 2. Você vai precisar de um aplicativo de skin pro Grand Truck Simulator 2. Ou se você faz as suas skins, melhor ainda. Se você quiser disponibilizar no nosso aplicativo, vai ter essa aba em breve lá pra você estar mandando a sua skin pra gente. Pra gente estar postando no nosso aplicativo. E dando os créditos pra você, mandando as pessoas pro seu canal e tal. Coisa assim, a gente vai estar bolando isso ainda, beleza? Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Lançando o Grand Truck Simulator 2, galera. No aplicativo, eu vou disponibilizar 3 Gift Cards de 30 reais assim que lançar o jogo. Demorou? Então já faz o seguinte. Baixa o aplicativo aí pra você não perder esse Gift Card. Porque é o seguinte. O Gift Card vai ser colocado lá. Quem pegar primeiro, pegou. Eu não vou fazer sorteio. Eu não vou fazer nada. Eu vou colocar lá. Quem pegar, pegou. Demorou? Porque sorteio aí, muita gente fala que é armado, que não é e tal. Então, os Gift Cards eu vou poder colocar lá. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar 4 Gift Cards pra não ter problema de vocês falarem que eu tô... Como que eu posso dizer? Que eu tô mentindo, pegando o código que eu já usei e tal. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar 4 códigos e vou mandar vocês escolherem 1. Eu vou tampar eles um pouco e vou deixar só os 4 últimos números. Vocês vão escolher qual que vocês querem e eu vou confirmar. Porque eu vou comprar 4, 1 pra mim e 3 pra sortear. Então, vocês vão ver que os códigos vão estar funcionando todo certinho. Demorou? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa série vai vir pra mudar o canal. Que eu pretendo fazer bastante conteúdo esse mês e seguir bem forte com o canal agora. Porque, como vocês sabem aí, a gente tá crescendo bastante. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui! E aí